Não vai? Aí! Salve galera! Beleza! Dona Palmira de novo aqui, né? Mais uma vez, novamente. Tô aqui. Vim trazer pra vocês um videozinho aqui rápido, né? Sobre o cabal que tá rolando aí evento de 350% de XP até o dia 21 desse mês, tá? Só que, né? Tá rolando uma polêmica aí na comunidade, né? Que a rapaziada tá reclamando que as pessoas estão cobrando pra levar arena. Que tá muito caro, que tá difícil, que não sei o quê. Então, né? Antes de começar esse video, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos trocar ideia sobre isso. Diz aí no comentário o que você acha sobre essa questão da pessoa tá cobrando aí. Se você concorda, se você não concorda. Eu vou expressar pra vocês, né? O porquê que as pessoas cobram e aí se você vai concordar ou não. Fica a seu critério decidir, beleza? Então, vamos lá. Por que que as pessoas estão cobrando pra levar arena, cara? Vamos lá. Hoje em dia, cara, no cabal online aqui, o farm da arena aqui é o núcleo do caos e o... Ele tá na Twitch cobrando... E o é o núcleo do caos e as essências, tá ligado? Porém, as essências, cara, não tem como. Tipo, tá muito difícil dropar essência, tá ligado? Tá muito difícil dropar essência. E aí, o que acontece? Quando eles dificultaram essa... Quando eles dificultaram esse drop de essência, tá ficando até inviável pra pessoa manter uma... Um kit de pérolas com bastante XP e se manter fazendo arena. Então, tá muito mais em conta pra pessoa fazer uma DG do que tentar formar em arena. Eu vou mostrar pra vocês quanto tá o preço do núcleo do caos aqui, ó. Tá aqui, ó. Núcleo do caos, ó. Núcleo do caos tá 600k, velho. 600k, o cara fica aqui praticamente meia hora dentro da DG pra vender o núcleo ali a 600k. Vai dar uns 30 núcleos, né? Vai dar o quê? 15kk, praticamente? 15, 14kk por ida. Então, se a pessoa for vir aqui na arena, né? Pra levar as pessoas pra OPA e ela não cobrar, ela praticamente é tipo assim, considera esse cara uma pessoa muito boa, tá ligado? Considera esse cara um pai. Pega esse cara e chama ele de pai, porque é muito difícil, ele não tá farmando praticamente nada. Sem contar que você tem que ter um personagem com um poder de ataque considerável pra poder conseguir vir aqui na arena, tá? Pra poder passar todas as waves ali e se pá, matar o boys, né? Então, é justamente por isso que as pessoas estão cobrando. As pessoas estão certas em fazer isso? As pessoas estão erradas em fazer isso? Não sei. Deixa aí nos comentários aí do vídeo o que você acha, entendeu? Então, esse vídeo é só pra explicar. Eu estou levando a arena, né? Do período do evento aí. Hoje é dia 17 do 3 de 2022. Eu estou levando a arena e vou continuar levando até o último dia do evento. Estou cobrando 5kk. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Ah, mas tá cobrando até dos seus views. Tô cobrando de todo mundo, né? Afinal, tô vindo aqui pra ajudar e tô cobrando um precinho, né? Mais em conta aí pra dar pro pessoal fazer, né? E pra ter mais gente também levando. Se você não quiser pagar e quiser esperar um up de graça, quiser esperar o pessoal chegar upar no mapa, em qualquer lugar que você quiser, pode ficar à vontade, né? Afinal, os seus auses são seus. Só você sabe o quanto que você sofreu pra conseguir esses auses aí, beleza? Então, é isso. Então, entenda. O pessoal tá cobrando porque é inviável levar alguém em arena ali, montar PT pra fazer arena sem cobrar do pessoal que precisa do up ali. É inviável, não dá pra farmar nada, entendeu? Espero que vocês entendam. Esse foi o videozinho aí, rapidinho pra vocês, só pra esclarecer essa dúvida aí. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Lives diárias a partir das 13 horas em twitch.tv barra dona palmira, beleza? Tamo junto aí. Forte abraço. Valeu, falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.